Ai, mãe, eu tô muito animada, sabia? Vamos ter festinha! Vamos ter o quê? Festinha! Festinha não, porque eu não trabalho no diminutivo, tá? A única coisa que é diminutivo aqui nessa casa é o bingolinho do teu pai. Ô, mãe, vai ter festinha assim, que a gente quer uma parada simples, né? Não tem coisa simples! Pobre não trabalha com coisa simples. Pobre quer com um monte de coisa pra poder levar os salgados, graças... Ai, gente, eu tô muito nervosa. A Marraia convidou minha mãe pra festa. Mas vem cá, Senara, qual o problema da tua mãe vinho? Gente, eu acho tão importante esse negócio de estreitar os laços. Tá trabalhando sapataria aí, ó? Não, mas temos dois sapatão em casa. Tu quer ver um sapato voador na tua cara pra ver se alguém? Eu tô vendo um sapatão, tu não farou? Gente, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Minha mãe nem sonha que eu sou gay. Que isso? Eita... Eu não falei, me pecuda. Senara, eu convidei tua mãe, agora como é que ele vai fazer? Como é que ele vai saber que eu não tenho negócio? Pô! Marraia, rireque-se. Isso aí não é um problema, Senara. O problema é quando a tua mãe descobriu em qual família que tu tá metida aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos manter a calma aqui que eu não vou perder o controle, não, porque olha só... Minha mãe também não sabia que eu era, Senara. Ela não... entendeu? Não sabia? Não. Claro que eu sabia! Só a menina na minha barriga falava becuda e eu falei, sapatão. Falei pra ela que eu era casada com o Juninho. Pô, Senara! Juninho, meu irmão! Juninho, meu marido. Só falta morar no leme, Juninho, parece um negocinho aqui... Aí eu vou ser obrigada a dizer, hein? Temos um pobrema. Não, pobrema mesmo é a tua cara, né? Tem alguém pra fazer o marido dela, ué. Tu vai fazer ninguém? Mulher minha não vai fazer agachamento com outra barra de supino. Que outra? Se tu não tem nenhuma... Tu quer ver aqui, ó? Tu quer ver meu quenobel? Ele tá grandão que mexe aqui, ó! Boom! Explodiu! Olha lá, bateu lá, ó! Sangrou! Sangrou! Gente, quem aqui pode fazer papel de meu marido? É, eu não tenho ninguém. Vrá, 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 vrá! Cinco mil cento e vinte e sete... Vem! Cinco mil cento... Vem! Explode! Explode! Me perdi, de novo. Um... Dois... Olha aí, meu bracarrá! Olha aí! Deu problema aqui... Ai, meu Deus do céu! Ai, estendeu minha filha, estendeu minha filha! Ah, meu Deus do céu, o que aconteceu, cara? Ai, meu Deus do músculo dela! Mas, cê sabe, eu tô muito orgulhoso de Marraia, porque depois que ela casou com Sonaira, tá focada na academia. Eu queria tanto que Julio Cesar fosse assim, ó... Ah, é, porque com ele tu não faz nada, com os outros tu malha, né? Olha só, eu tô focada na saúde, brother, entendeu? Porque esse negócio de corpo perfeito, pra mim, não rolou. Pra você, né, que as moleques que tu pega, Nossa, vê a Sonair aí. Eu pego para preencher um vazio. Ai, preenche mesmo. Mãe, você acredita que a Marra estava pegando a filha da Alzira, aquela mais cheinha? É uma gordelícia. Eu gosto de gordelícia. Tu vai sentir saudade da tua cama na hora que a Sonaira descobrir isso. Não vou sentir nada. A Sonaira está com os amiguinhos agora muito sinistrinhos, entendeu? Eles não gostam de sapatão masculina. Aí eu tenho que ficar fazendo a mulherzinha o tempo inteiro. Saco cheio já. Mas tu consegue quando? Que desde que tu nasceu, quando o médico te dando tapa na bunda e falou Porra, tira a mão da minha bunda. Marraia está com dor de cotovelo, porque daqui a pouco vai chegar aí Jennifer, que é gata barra feminina. É, a Sonaira vem falando dessa mulher aí. É, toda mulherzinha. E daí? Não, porque aqui, ó. Eu posso ser mulherzinha a hora que eu quiser. Ali, você não pode. Ó, toma. Hã? Hã? Toma. Eu aumentei o negócio. Porra. Mulherzinha pra caramba. Olha aí, pobre, tua parada. Feminina. Tem porra essa? Matrix? Ah, pô. Mãe, querida. Os amigos da Sona são todos hypados, sabe? Eles são todos lindos barra famosos. Eu ainda farei parte dessa galera. Custe o que custar. Aqui, a galera que tu vai conhecer. Ai! 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 Meu Deus! Ai, credo! Parassada! A galera que tu vai fazer parte, ó. A panela, o talé, a louça é tua hoje, porra! Aqui, ó. Eu amo. Eu também não sei, me dá muito bem com matemática, não. Meu negócio é mais a área de humanas, né? Eu sei qual é a área da humana que tu gosta peluda, né? Ai, credo! Já tá falando de mulher, Marraia? Tu não cansa, não? Não, não canso, não. Aliás, você devia agradecer, né? Por isso que eu tô contigo, a mulher. Porque ou você tá falando de mulher ou tá teclando, né? Não sai desse celular. Então me dá um novo, que aí eu saio desse e vou pra outro celular. Que cavalo que é a mulher, gente. Ai, gente, eu tô incrédula, viu? Não tem mais ovo? Tem, claro que tem. Onde? No mercado. Ô, uê! Corre lá pra comprar. Eu nunca vi uma mulher comer tanto ovo. Só falta cagar o omelete. Tá ouvindo não, Marraia? Tô ouvindo e ela tem razão. Você não vai me defender? Não, eu não vou defender, não. Ela tem razão. Meio da fedido pra caramba. Marraia! Sério, sério, eu não sei. Olha, pra mim já chega, hein? Chega de ser humilhada. Eu vou embora ainda essa semana. Não, não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Ai, sogrinha. Vai agora. Não deixa pra mais que pode fazer isso. Cansei. Eu vou sumir. Eu vou pegar a minha mala. E vou sumir da vista de você. Ah, hoje tu sumiu com uma bunda dessa, porra, a mala tá aí atrás. Nossa, mãe, sonoridade. O que? Nesse século? Peraí, gente. Gente, é minha amiga. É isso mesmo? O que? Marraia, tu não vai atrás dela, não? Cansei de ficar correndo atrás da Sonaira. Acabou. Eu acho que você cansou mesmo, Marraia. Porque assim, antigamente a Sonaira dava um espirro, você ia atrás. Olha aqui, ela pode gritar, ela pode chorar, que ninguém me tira desse sofá. Amor, pelo amor de Deus, me deixa. Aí, ó, não falei? Não falei? Olha só, ela tossiu. Ela não espirrou. Amor? Isso é amor. Olha, vai se... Vamos no joelho dessa joga. Olha, vai se a parada. Vidícula. Vidícula. Patética. Ah, fica na tua, Marraia. Vem aqui. Não me irrita. Pô, mas tu é muito boa mesmo, menina. Me respeita, hein, brother. Qual foi a tua, Pará? Eu, hein? Tô falando jogando, ó. Pô, tu é muito habilidosa, tu. Eu sou, hein? Deixa eu me arrachar uma cabeçada. Eu tenho habilidade pra achar o ângulo. Eu vejo o gol aqui, ó. Aí só vou aqui, ó. Gol. Me boa. Ela não tá falando mentira, não. Essa menina na minha barriga, ela já jogava futebol. Por Deus do céu. A gente não é obrigado a mentir. Na hora que ela saiu na minha barriga, que o médico deu uma tapa na bunda dela. É falta, porra. Ué, eu pedi até o vá. O médico me puxou aqui, ó. Vá na cara dele, brother. Boa, vai, caralho. Ai, gente. Ai, me mingei. Me mingei aqui no copo. Vamos amarrar que esse prêmio tá no papo, vai. Demorou, demorou. Ah, falando de prêmio que tá no papo, você não conseguiu dinheiro pra mim? Não, adiantamento. Que eu sou a empresária agora dela. Como é que é? Chega, não vem querendo atrapalhar o nosso esquema aqui, não, tá? Eu tô aqui na melhor das boas intenções, tá? Eu... O Tinder também aí tá numa boa intenção, mas na hora H, ninguém chega junto. Ela tá certa, brother. Ela tá certa, brother. Tá? Não tem a história lá do pai Nito, que dirige a carreira da Anitta? Eu sou mãe raia, que dirige a carreira de uma raia. Portanto... É, qual foi? Tu não dirige nem elevador. Pode deixar que da minha carreira cuido eu, brother. Vamos treinar. Com licença. É isso mesmo? Ué? Honrai pai e mãe. No teu caso, eu não sei quem é o pai, então honrai sua mãe. Vamos amarrar. Vai, vai, vai. Porque se pensar, diz, bendito é o fruto da vossa marraia. Vamos, 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 vamos amarrar. Agora vai, agora vai. Porque se na lavoura arcaica, Celton Mello for, diz, ah, cabrada peste, mas tem uma chegada. Chega, brother! Ó, vai, toma aqui um adiantamento, vai. Tá ok.